Olha, mete mais um cartão, só que demoraram Você não quer parar, não mintei, você pagou? Eu não paguei a primeira rodada Hoje? Pagou hoje, você? Não, antes de ontem Antes de ontem, não hoje Então quando você ficar grosseira é todo o dinheiro? Não, 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 não Vem, você é pá Você é pá, o quê? Mete mais um cartão, oi? Está bom, você? Estou bem Isso não chega até no estômago, sabe? Diz para a criança Bebe nada Nada, eu não quero Ahn? Ahn? Mete, não Se quer, se quer para beber, mete mais Ei Acêpe Mete de todo, não quero, ei Me tire de todo aqui, não quero Ok, eu vou Arão, eu vou conseguir isso na tua cabeça, está o fim? Para muito tempo, mulher Está o fim? Mulher, ok, mete ela um cartão Nada, mete ela um cartão, não quero Mete então, mete então UHHHHHHHHH Epic Oi duopo está tentando para mim� Zimbabel Você é pá? Prepare-se, você pegou Ah é, eu sou rua mesmo Isso é uixque, uixque Garo franc Freddieimen Não, isso é uixque de Moçambique, ouviu? Olha! Sabe? Espera! Você está jingando com o Tongara Sim sim! Podes fazer um favor para mim? Eu quero te mandar! Vai levar um uísque! Diz para a galera que está atendendo aí! Te deram um uísque! Vou pagar na minha conta! Vai lá! Vai! Vai lá! Vai levar um uísque na minha conta! Você bebe esse Tonipa! Vou beber meu uísque originário! Que está da América do Sul! Um ganho de Samangora? Vá levar um uísque aí na minha conta! Bandido! Manatinho! Mais um! Cuidado de esse meu jovem! Para mim é jovem, mas para você não é jovem! Ok! Você é o meu jovem! Mano, viver no mundo não é assim! Jovem está aqui! Vareu! Para mim é jovem você! Jovem quem? Está fora para quê? 65 anos! Sim! Você está fora de 65? Sim! Eu tenho 180 quilos! Ainda bem! Quiro! Não! Ano! Está a ver! E você é criança! O que adianta? Você tem 65 anos sem quilos! Mas a pesar de 2 quilos! Eu com 55 anos estou a pesar de 185 quilos! Bandido! Bandido é você! Diz, ah! Tchê, tchê, tchê! Tchê, ok! Oque eu te abusas? Abuso o padre! Eu te disse o de maratão! Sim, bebida! Você acha que eu vou esperar de você? Ah, ok! Estaria em você! Ok, ok! Bem mesmo! Quero vir a mim aproveitar minha pira! Tem-me nunca dinheiro! Você paga também o teu dinheiro! Bandido... Paga também o teu dinheiro! Ah, ok! Se mata aqui... E o que? 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 Tá bom, você? E o que? Bandido Eu não quero falar contigo Fica, fica Leva até o teu medo, leva lá, não quero isso Bora Também, acompanha se não dá Queria ser você, queria ser você, ouviu? Bandido Você é difícil de encontrar nas zonas, mas ela tá bebendo aqui? Mas tá bebendo todo o dinheiro? Esqueceu, estamos a ver? Tá bom, você está todo a ver Você não está a querer ser isso Me juro Você tem que pagar o dívida Você tem que matar você Olha, olha Olha Ajudar 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 Continua Ajudar Ajudar Jou, 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 jou Eu vou lá, Mariqui, Mariqui, Mariqui Show, show, show Jou, vem, vem Jou, vem, vem Muita benadeira você Música Amém. Amor! 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 Amor!